Cláudia, grande cantora do Brasil, Patofinha chega, ó, Los Angeles está aí, Tupinó acaba de chegar, Bulegar, que coisa linda, essa bolinha danada em nome de Sarna Dalila, uma homenagem que a gente faz, ela uma grande artista e um homem que já partiu e que fazia estas festas maravilhosas, nosso carinho para o Chacrinha, nossa saudade, aí está uma representante fantástica do seu elenco, Rita Cadillac. Cláudia, grande cantora do Brasil, Patofinha chega, ó, Los Angeles está aí, Tupinó. Cláudia, grande cantora do Brasil, Patofinha chega, ó, Los Angeles está aí, Tupinó. Cláudia, grande cantora do Brasil, Patofinha chega, ó, Los Angeles está aí, Tupinó. Eu quero você, teu grande amor, quero cantar, quero sonhar Amor no amor, eu sou la femme, vem junto a minha e vamos amar Ela foi o único que quero sim, não pode estar bem, bem, bem aqui I need you baby, assim, assim I need you baby, assim, assim, assim I need you baby, assim, assim, assim A grande festa do Brasil Clube do Bolinha, na praia danciada, parabéns Rita